Teu olhar me encantou Em você tudo se renovou Aprendi que amar é muito mais do que eu pensei Segura a tua mão Acelera o meu coração Você é o meu grande amor Nossos caminhos Deus abençoou Eu te amo Isso jamais vai mudar Eu te amo E sempre vou te amar Eu te amo O que Deus uniu Ninguém vai separar Eu te amo O sorriso é lindo demais Em teus braços Eu sinto paz Quero estar sempre ao teu lado Você me conquistou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nada pode nos separar Eu te amo E Deus uniu Ninguém vai separar Ninguém vai Ninguém vai separar Eu te amo 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 Eu te amo